Mano, parece que eu tô em um filme de ficção científica com vários lasers que tá indo no meu zaninho. Tem que ficar sem óculos. Tem uma pessoa que faz parte aqui do canal que às vezes é um pouquinho teimosa, um pouquinho rebelde, um pouquinho fedida. Mentira, não é não o Tails, você não fede não. Mas o Tails é a pessoa que faz parte da maior parte da nossa saga Minecraft aqui no canal. Então eu resolvi, como uma forma de homenagem, eternizar os nossos personagens da saga Minecraft. E o resultado foi esse. Vamos lá, gente. Basicamente, eu fiz o meu personagem e o do Tails na impressora 3D. Bruno, imagina logo a impressora 3D. Cara, foi muito caro. Tá aí, spoiler. Tá vendo? Foi falar dele e caiu assim. Foi muito caro. Então tem que botar pra poder funcionar, né? E eu acho que ficou uma coisa muito fofinha, muito bonitinha. Mas vamos lá. A primeira coisa foi encontrar o modelo dos personagens de Minecraft. O que não é muito difícil, já que se torna de uma saga, de uma série muito famosa. Então buscamos os modelos na internet e encontramos eles pra poder criar a base de toda a nossa construção. Depois disso, a gente joga pro programa de modelagem 3D. E aí a gente faz todos os ajustes pra que a impressão flua perfeitamente. Já que cada peça varia na velocidade, na complexidade, na quantidade de filamento que vai ser usada pra poder imprimir. Nesse caso, como foram peças quadradas, isso tornou a impressão um pouco mais rápida. Aproximadamente 20 horas para ser mais exato. O que, comparado a outros projetos que já fizemos aqui no canal, foi uma impressão até que bastante rápida. Depois de imprimir, a gente fez aquele velho trabalho de retirar as rebarbas, né? Agora a gente resolveu desencaixar pra que facilite na hora de poder lixar e também de fazer o acabamento na peça. A gente fez o teste de encaixe pra ver se ia funcionar, se não ia ficar nada solto. Mas a gente precisou tirar de novo e no final acabou que deu tudo certo. Porque quando você imprime, ele precisa criar umas coisinhas por fora, poder fixar na mesa de impressão. E também tem alguns detalhes que acabam vazando. Então fica uma pontinha aqui, uma pontinha ali, uma coisa assim. Então a gente retirou as rebarbas e ficamos com as peças individuais lisas. Agora, veio a parte que complicou um pouco a coisa. Por quê? Se você reparar bem, na hora que a gente imprimiu, fizemos encaixes. E esses encaixes não são tão maleáveis por se tratarem de filamento, de algo impresso. Não são tão maleáveis como se você pegasse uma peça de plástico, uma bacia de plástico ou de borracha. Então, essa parte é crítica, já que a gente tem que fazer um pouco mais de força pra que o braço e as pernas se encaixem. E caso eles quebrem, a gente teria que reimprimir tudo de novo, já que colar não daria muito certo. Mas no final, tudo ficou bem, deu certo e ficou lindo. Mesmo a gente tendo tiradas de barbas, ainda precisou de mais acabamento. Então, isso é um padrão de impressão 3D. Quando você vai fazer algum projeto e você quer que a peça fique com um acabamento mais bonitinho, mais lisinho, você precisa lixar ela. Nesse caso, foi bem mais fácil por se tratar de peças quadradas. Então, a gente precisou lixar principalmente os cantos pra poder tirar aquela parte afiada, também não causar nenhum tipo de acidente. E também tirar todo o resto de imperfeição que tinha ficado na peça. Lembrando que na hora de você trabalhar com qualquer coisa de trabalho manual, qualquer artesanato, vamos dizer assim, você precisa ter bastante cuidado com estilete, com lixa, com qualquer coisa que possa te machucar. Então, use sempre equipamento de proteção na medida do possível pra você não se ferir durante isso. E também nunca faça, caso você seja menor de idade, seja uma criança, nunca faça isso sem supervisão de um adulto. Ou pede ajuda pra ele. Agora sim, chegou a hora da pintura. E nesse caso, a gente precisou isolar os encaixes. Fizemos isso com fita crepe. Já que, se a tinta corresse pros encaixes, até um pequeno desnível poderia atrapalhar na hora de você juntar as partes dos braços e das pernas no corpo. Fora que, se você encaixa e depois fica num lugar que tá um pouco calor, ou então bate um sol, pode ser que a tinta meio que dê uma derretida e as peças acabem grudando, a gente perca a flexibilidade dos bonecos. Por isso a gente teve que isolar isso direitinho. É trabalhoso. É duas coisas pequenininhas que você compra na loja de R$99,00 por R$4,00. Gastamos aí um tempo e um dinheiro pra poder fazer. É trabalhoso, é trabalhoso. Bom, antes de pintar, tem aquilo, o básico. O primer, que é uma camada de preparação. Então, ela ainda vai tirar mais imperfeições e vai facilitar ainda mais na hora de você fixar a tinta. Depois de deixar secando por um bom tempo, aí sim, chegou a hora de aplicar a tinta. E nesse caso, apesar da pintura ser simples, ela tem diversas partes de cores diferentes. Então a gente precisou isolar uma a uma pra conseguir aplicar o spray sem que sujasse a outra, sem que invadisse a parte da outra. Então agora chegou a hora da gente fazer a pintura final. Ah, e é muito importante, tá? Sempre que você for pintar alguma coisa com spray, você vai ver, às vezes, na lata, seca em três horas. Ou então você vai ver, você vai tocar e vai ver que não solta nada. Só que é só a camada superficial que tá seca. A parte interna, ainda tá molhada. Então se você apertar com força, você vai acabar danificando a sua peça, tendo que pintar de novo. E às vezes não vai ficar bom, porque se você pintar de novo, pode ficar uma elevação no lugar. Então, por conta disso, tome cuidado. Deixe secando sempre por pelo menos 24 horas. A parte do Tails é mais simples, porque o personagem é praticamente todo branco. Com exceção do chapéu, dos olhos e da boca. No chapéu, também tem um detalhezinho extra, que é a tirinha do chapéu. E essa foi feita com o EVA, porque não faria sentido fazer isso na modelagem 3D. Poderia atrapalhar na hora de imprimir. Então a gente busca também um pouco de praticidade. No molde final, não deu nem perceber a diferença. Já o meu personagem é um pouco mais complicado. Porque além da minha cor marrom bombom, eu tenho uma calça, eu tenho um sapato, eu tenho a camiseta que tem a logo do taverna, tem o cabelo, tem o detalhe dos olhos, da boca e de todas as outras coisas. Até um pouquinho da barba, né? A gente deixava um pouquinho da barba escura. Então, porque fica essa barinha encerradinha aqui, sabe? Então até esse detalhe teve que ser muito bem trabalhado. Todos os detalhes, os grandes detalhes... A gente usou, a gente spray, óbvio, pra grande maioria. Mas todos os detalhes foram feitos no pincel. Isso é um trabalho imenso. O que demorou mais ainda a finalização do projeto. Então, basicamente, o que foi feito? A gente pegou uma peça, colocou a tinta predominante, né? Então, corpo, cabeça, braço, a gente pintou de preto. E a calça a gente já pintou de azul, porque cobriria a maior parte dele do corpo e seria a tinta predominante pra aquela parte. Aí depois a gente fez os detalhes, cobrindo com as outras tintas pra poder dar o destaque do personagem. É importante falar que esses projetos foram disponibilizados gratuitamente na internet. O nome do artista está aqui do lado, como sempre. E o nome da pessoa que fez isso tudo foi o nosso querido Biel, que nesse momento está atrás das câmeras. Então, após todo esse trabalhão, a gente precisou secar as peças por aproximadamente 24 horas. E o resultado final é esse daqui. E vê se não é a coisa mais fofa do mundo. Deus morreu. Mano, por que você bateu Deus? Por que você bateu Deus? E aí ele vai, barra teleporte. Voltou. É assim que funciona. Expo. É importante dizer que apesar de na hora da impressão ter ficado perfeitamente, como você pode ver, esse braço aqui está molinho, sabe? Está gostosinho de mexer. Aqui está agarrando um pouquinho. Por quê? Quando você imprime, você imprime bem alinhado, bem certinho. Só que quando você adiciona tinta, primer, lixa, você acaba causando um pequeno desnível na peça, né? Então, pode ocorrer essa diferençazinha na hora de você finalizar a peça. Mas ficou muito bonitinho. Olha só. Que coisa mais fofa o meu personagem. Ele está com um brilho invernizado. Por isso, quando vocês olham assim, vocês conseguem ver um reflexozinho. Mas essa seria uma foto dos personagens em um ambiente com luz mais apropriada para eles e bem produzido. Lembrando que esse buraco na mão aqui não é que ele tomou um golpe, não. É porque o modelo já disponibilizava esse buraquinho para caso você queira imprimir arminhas e picareta e acessório para poder adicionar, você pode fazer isso. A gente não chegou a fazer isso nesse vídeo, mas a gente poderia ter feito. E caso você queira fazer, tem uma impressora 3D, você também pode fazer isso na sua casa. Mas ficou muito legal, muito bonitinho. Agora, eu não sei se eu dou para o Tails, eu só fico com ele para mim. Vocês acham que o Tails merece? Só se ele colocar do lado das coisas dele de persona. Eu quero ver em todos os vídeos do Tails. Vocês vão lá cobrar ele. Deixa nos comentários se ele merece ou se ele não merece. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa teu like, se inscreve no canal. Um beijo. Tchau, tchau.